Rádio 40 Olha nós aqui de novo pessoal, essa é a Rádio 40 O programa do Luciano Duiz Oi gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez no programa mais alto astral do rádio Olha, de primeira a gente já vai chamar o nosso amigo, o radialista Luiz Carlos Martins Que conversou com uma pessoa muito especial Oi, oi Luiz Carlos Oi, oi gente querida Um beijo no coração de todos E nós estamos hoje aqui, numa residência de uma família muito querida A Esplendora e o Jardim São os pais do Luciano Duiz Luciano, você que é o pai do Luciano, por que votar no Luciano? Porque acha que, acha que merece Merece por quê? Por tudo que está fazendo Por tudo que está fazendo Por que que o Jardim está prometendo o que o Luciano já fez? Já fez? Ah, eles estão prometendo coisas que o Luciano já fez Praticamente o que o Luciano fez e ninguém fez até agora E eu fico imaginando o quanto ele ainda vai fazer nos próximos quatro anos Por todos os bairros e todas as vilas de Curitiba E você, um beijo no seu coração, é Luciano 40 Felipe e Bettina, um abraço e felicidades, viu? Que legal, hein? Grande abraço Abraço, buscado Luciano Bettina, hoje eu vim de ônibus E sabe o que foi bem tranquilo? A Prefeitura realmente vem se preocupando em facilitar a vida das pessoas que pegam ônibus Vamos aproveitar e falar sobre isso com o Prefeito Luciano Dutti Oi Prefeito, tudo bem? Como está a nossa frota de ônibus em Curitiba, Luciano? Oi Bettina Oi Felipe Oi Bettina, nós temos mais de 2.200 ônibus circulando na nossa cidade E somente eu entreguei mais de 900 ônibus, todos eles novos Então nós temos hoje a rede de ônibus mais nova e mais moderna do Brasil E sem falar do Ligeirão, né? Que é o maior ônibus do mundo e que transporta 250 passageiros cada viagem E o que o senhor está fazendo para o pedestre? Olha, a gente tem trabalhado bastante nas calçadas da nossa cidade Nessa Divino Anel Viário Central, toda ela com calçadas novas, antiderrapantes Todas as ruas novas que nós estamos fazendo, como a Fritura de Golfe, o Aldo Túlio Eduardo Pinto da Rocha, a Desembargadora Antônio de Paula, a Falunos Varela Todas elas já estão vindo com calçadas novas Então a gente vai, não dá para resolver tudo de uma vez, mas a gente vai melhorando Sempre que estiver fazendo obra, nós vamos estar fazendo calçadas novas E os postes de iluminação baixos, Prefeito? Ah, estamos colocando, a gente está colocando os postes de iluminação baixa Pode ter ficado super bonito, né? Vocês têm visto aí, não é só no centro da cidade com muitas pessoas Imagino, já colocamos lá na Winston Churchill, na Isaac Ferreira da Cruz Colocamos também na Erasto Gertner, o Anel Viário Central inteiro A Vicente Machado, enfim, são várias ruas da cidade que estão ganhando iluminação baixa Vou priorizar na próxima gestão, colocar iluminação baixa em todas as ruas de comércio dos nossos bairros Você falou dos ônibus, né? Falou das calçadas para os pedestres Os motoristas que estão nos ouvindo agora, o carro deve estar se perguntando O que a Prefeitura está fazendo para quem vingar? Vocês devem ter percebido na cidade, os postes bem altos, com câmeras Essas câmeras, elas estão filmando todo o trânsito da cidade E mandam as imagens para uma central de operações E ali na central de operações, é feito todo o controle do trânsito na nossa cidade E até o final do ano que vem, praticamente todas as vias de Curitiba vão ser monitoradas E junto com isso também temos mais uma grande novidade Que são os painéis de mensagem variável Que vão estar nos terminais de ônibus e também nas estações tudo Informando ao usuário de transporte Curitiba, horário de chegada e saída dos ônibus Olha, realmente a gente anda por Curitiba e vê que a Prefeitura está trabalhando muito É verdade, Betina, a cidade praticamente virou um canteiro de obras E aí, é verdade, Felipe, olha, a gente já fez 5 binários, 30 trincheiras Colocamos asfalto novo, 1.400 ruas Criamos novos eixos, lá como o eixo do Tato Paracique Que é uma grande avenida nova na nossa cidade Iniciamos a linha Verde Norte E todas as obras do Parque da Copa estão sendo tocadas, olha, com os prazos em dia E a Prefeitura vai construir um viaduto ensaiado Fale um pouco sobre isso, Luciano Olha, gente, o viaduto ensaiado é uma grande obra na nossa cidade É uma obra ali na Avenida das Torres, na Francisco H dos Santos Ali perto do Walmart Um viaduto que tem um bom livro de mais de 130 metros Uma obra moderna, uma obra que vai ser um cartão postal da nossa cidade E nós conseguimos os recursos para as obras do viaduto ensaiado no Parque da Copa E os recursos do Parque da Copa só podem ser usados nas obras do Parque da Copa Muita gente por aí dizendo que em vez de usar os recursos para fazer o viaduto ensaiado Vai fazer posto de saúde, creche, hospital É mentira! Não pode fazer uma outra obra que não seja o próprio viaduto ensaiado Que é uma obra aprovada no Parque da Copa Aprovada pelo governo federal Aprovada pela Caixa Econômica E a obra que vai ser muito importante para a nossa cidade Estaiado, peraí, perfeito Explica para o nosso ouvinte o que é um viaduto estaiado Como é que é isso? O nome é viaduto estaiado porque ele vai ser suspenso Vai ser um viaduto suspenso por 11 cabos de um lado 10 cabos de aço de outro lado E que vão manter a parte de baixo totalmente livre Não vai ter pilar Não vai ter nenhum tipo de interrupção Se um dia a gente quiser usar o canteiro central da Avenida das Torres A gente vai poder usar Bom, Luciano, eu queria que você falasse um pouco do metrô curitibano Olha, eu batalhei bastante para que a gente tivesse o metrô na cidade de Curitiba Fiz várias reuniões em Brasília, no Ministério do Planejamento No Ministério das Cidades Fizemos o projeto, apresentamos A presidenta Dilma esteve aqui em Curitiba No anúncio dos recursos no final do ano passado E elogiou o nosso metrô Disse que o nosso metrô é o melhor projeto do Brasil para metrôs Luciano, fale um pouco como será o metrô de Curitiba O metrô de Curitiba, gente É o metrô que vai sair lá da Cic Sul Vai ter a primeira estação na Nicola Penana, na Linha Verde Depois vai para o Terminal do Pinheirinho Para o Caponraso, para o Portão Até o centro da cidade Com cerca de 14 quilômetros inicialmente Nessa primeira etapa, com 13 estações ao longo desse percurso todo Vai ser muito mais rápido As pessoas vão economizar um tempo significativo De deslocamento lá da Cic Sul Até o centro de Curitiba Além de que vai transportar mais de 1.400 passageiros O nosso Ligerão, que é o maior ônibus do mundo Transporta aproximadamente 250 pessoas por viagem O metrô vai transportar aproximadamente 1.450 pessoas E não adianta as pessoas dizerem Que vão fazer o metrô em outra linha Em outro local Com outro trajeto Ou com outro projeto O metrô que está aprovado é o nosso É verdade, hein? E pensar que tem gente que é contra o metrô, Betinho? Pois é, Felipe Quem é contra o metrô, vive no passado O metrô de Curitiba não veio por decreto Por emenda, por lei, não Veio por ser um ótimo projeto Ele fez, ele faz Luciano em 4 anos Vai fazer muito mais Fez o salário aumentar O desemprego caiu E a pobreza na cidade Diminuiu de verdade Tirou muitas famílias Do perigo da beira do rio Deu escolas, creches, graças Fez o restaurante popular Do Cic Pinheirinho Toda a região não tem a base Que é baratinha 20 mil famílias já saíram da piorra Cuidado social Luciano é o melhor E se ele faz Luciano vai fazer Não mais Perfeito Falta falar dos ônibus híbridos Olha, os ônibus híbridos, Betina São mais uma grande novidade Da cidade de Curitiba São ônibus que poluem muito menos Para você ter uma ideia O nosso ligeirão Que é a biocombustível Ele já é 40% menos poluente Que os ônibus normais Agora o ônibus híbrido elétrico Ele é quase 90% menos poluente E é um ônibus movido A energia elétrica E a biocombustível Nós vamos ser a primeira cidade Na América Latina A funcionar desta forma E nós vamos começar Já agora No mês de setembro Com a primeira linha No Interbairro Zoom É a mais qualidade No transporte da nossa cidade E ele foi escolhido Pela fita Para ser o ônibus oficial da Copa Imagina que orgulho para nós E já que estamos falando Em Copa do Mundo Vai estar tudo pronto Para a Copa, Luciano? É claro, Betina Que vai estar tudo pronto Para a Copa do Mundo Até dezembro de 2013 Vai estar tudo pronto As obras da Copa Vão estar prontas O estádio vai estar pronto E nós vamos estar Super preparados Para fazer uma grande Copa Aqui em Curitiba E eu tenho certeza Que Curitiba Vai ser a melhor sede da Copa Entre todas as sedes do Brasil É, e tem gente que fala Que Curitiba não inova É, quem fala isso É porque perdeu o bonde da história Para ir bonde? Betina, você não está falando De ônibus híbrides Você veio com o bonde? Ah, meia, você entendeu Está na hora de acabar o programa Olha quem sentiu o tempo passar, viu? É, quando a gente não sentiu o tempo passar Que tá bom, Betina Exatamente, estava ótimo Tchau, Betina Tchau, Luciano Tchau, pessoal Tchau, prefeito Tchau, pessoal Até a próxima Até lá, Betina Muito obrigado Tchau, Felipe Grande abraço A todos vocês que acompanharam o nosso programa O Luciano Tchau, Luciano Tchau, Luciano Tchau, Luciano Ele fez, ele faz Luciano em quatro anos Vai fazer muito mais Fez o hospital do idoso Fez mãe, Curitibana Muita gente já cresceu com a saúde mais bacana Vem, essa cidade se cuidar com prevenção Academia ou alívio Regarde na vacinação Fez funcionar o registro digital Vamos juntos com o doutor fazer mais um hospital Ele fez, ele faz Luciano vai fazer muito mais Regulação Curitiba sempre na frente PSB, PSDB, 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 BRB PSL, BDN, PSDC, DHS, PMN, PTC, BRB